Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira na bebê, já deu a entrada Com outra vai casar Será que tá feliz? Tô aqui Lembrando que a gente namorou há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade o coração muda Vou te ligar só pra tirar a tua Fui logo dizendo oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui logo dizendo oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não